Sapovox 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 Nota zero pra tanto trabalho Poxa Sapovox Se eu soubesse que ia te sobrecarregar não pedia você emprestado pro papai maneiro E eu achando que aturar aqueles desafinados cantando era trabalho pesado Então qual a minha agenda da semana? Meus fãs estão ansiosos para minha próxima sessão de selfies Só me faltava essa Eu não paro de trabalhar um segundo Que você disse Sapovox É que tá na hora de mudar esse seu fundo de tela Se tá uma paisagem de pôr do sol na praia, uma cachoeira Sapovox Ainda bem que você topou ser meu secretário Mas falando sério, minha agenda? Essa semana você tem o CCC Sele... Sele... Não, peraí O cento e cente... Sele... Não, pera O trezentésimo, septogésimo oitavo congresso intergaláctico de super-heróis de todas as galáxias Ai, como eu pude esquecer E você é convidada de honra Eu não posso ficar uma semana fora Que a Sapa do Canto não pode ter seus assuntos jurídicos parados por tanto tempo Eu não posso deixar essa cidade sozinha Pelo menos os seus inimigos vão estar ocupados no trezentro... Trecentre... Tre... Ah, no congresso deles Você tem razão Sem meus inimigos só sobra o trabalho jurídico que é moleza E que você pode fazer por mim, Sapovox Conta mais pro telespectador, garotisótopa Você está contratando um sidekick É isso mesmo Uma série de testes de conhecimentos jurídicos radioativos e de artes marciais serão aplicados Quem tirar a maior nota será meu sidekick por uma semana É isso aí, telespectador Essa é pra você que é fã da garota isótopa